A Cidade de Colombo Abre as portas para o blog Ivan de Colombo Para nós mostrarmos para Colombo Para o estado do Paraná Para o Brasil E através da internet Para o mundo O talento desta artista Aqui da Cidade de Colombo Bom dia Maria Portes Bom dia É com grande satisfação que nós recebemos a senhora aqui No blog Ivan de Colombo Para mostrar aqui a sua arte Quando começou o seu interesse pela pintura? Eu comecei a pintar já com 10 anos Mas profissionalmente Mais ou menos Nos anos 80 E esse interesse pela pintura Tem origem Herdou dos pais Meu pai era pintor também Seu pai era pintor Aqui de Colombo mesmo? Não Da Iugoslávia Onde eu nasci Ele chegou a pintar aqui Mas nunca expôs Mas é um dom que eu herdei dele E a senhora está há mais de 30, 40 anos Pintando Retratando nas telas A realidade no dia a dia Essa visão de como é o mundo Ou então a senhora inspira nos seus quadros A alegria de viver? Não A alegria de viver Porque eu não Eu não pinto arte moderna De jeito nenhum E nem sou retratista Eu pinto flores Paisagens Estilo Animais Mas É tudo tirado da cabeça Não dá nada copiado A senhora acabou de frisar Que Herdou dos seus pais Existe algum quadro Que a senhora vem mantendo Ao longo dos anos Inspirado naquilo que seu pai Reproduzia nas telas? É que nem a Santa Ceia Que eu estou pintando agora Também é uma cópia De um pintor De mil e quatrocentos Mil É Mil e quatrocentos Mais ou menos A Santa Ceia Que a senhora está pintando É uma É uma cópia É uma cópia De mil Porque o original Está na Itália Ah O quadro original Está na Itália Então Essa é uma grande oportunidade Para você Amigo do blog Ivan de Colombo Você que mora aqui Na cidade de Colombo Tem De então Presenciar Apreciar Essa obra Que hoje somente Existe na Itália E a Dona Maria Fortes Então Ela traz para nós Essa oportunidade De estar Retratando Essa obra Que para você ter acesso Teria que ir até a Itália Então você Através do trabalho Da Maria Fortes Para até adquirir Um quadro Lógico que é uma cópia Mas um quadro famoso Que hoje é exposto Na Itália E a senhora Tem feito Esse trabalho Maravilhoso Durante muitos anos E como que é A comercialização Se alguém Se interessar Pelos quadros Como que faz Para adquirir Esses quadros Dona Maria É só marcar a hora Comigo Por telefone E vir aqui E esses quadros Aí O preço Como que é O preço deles Bom Eu não expus Na galeria Por enquanto Ainda Porque eles Têm os preços Muito elevados E a crise do Brasil Está meio pesada Então Os meus quadros São a partir De 350 Até mil reais E tem esses Que são mais caros Mas isso Já é uma coisa A parte Não posso lhe dizer O preço agora Mas é mais ou menos Meu quadro Em um deles Pusta mais de mil reais Então isso aí Além de nós Temos aqui A possibilidade De adquirir Uma boa obra De arte Uma excelente pintura Uma pintura de qualidade Uma inspiração A Maria Portes Ainda nós temos A facilidade De adquiri-los Com preço Muito aquém Do que você Caro Leitor do blog Ivan de Colombo Teria Caso fosse Adquirir uma galeria De arte Dora Maria Desculpa a minha curiosidade Mas eu vou lhe fazer Uma pergunta Inclusive Existe uma novela Na Rede Globo De televisão Onde tem Um pintor Um artista Que faz O papel De um pintor E talvez A senhora não assiste Mas Então Muitas pessoas Não conhecem Não sabem Apreciar uma obra de arte E quando se depara Dentro de uma obra de arte Não sabe O significado Daquilo tudo O que a gente pode Eu sou leigo Nesse assunto Quando vai admirar Uma obra de arte Quais são os valores Que são retratados O que faz com que O quadro seja Tão valorizado Bom Esse quadro Por exemplo Que nem Cristo De Montes e Oliveiras É de 500 anos atrás Isso só existe No museu Porque eu tirei De um pôster Isso daqui Então O que que eu posso dizer Eu de pintura moderna Não entendo nada Porque até Chipazé Pinta Então Houve uma novela Que o chimpazé Pintava De coisa moderna Não Eu pinto a realidade Se você olha Se você olha A fotografia Parece que foi tirado Da natureza Então Eu pinto O que uma rosa é O que um cavalo é Então Não modificam Não distorçam Pinta a realidade É Tem pessoas Que até me falaram Olha Você tem que prestar Muita atenção É no pigmento As cores Que estão refletindo No quadro É o relevo Então é isso Que me passaram Mas o que a gente Tem que sentir Num quadro Realmente É a inspiração Do próprio artista Que tenta Passar pra nós E muitas vezes Como a senhora Está nos passando aqui A realidade A gente olha Pra um quadro seu Até parece Que é um quadro vivo É isso que a senhora Passa para as suas pinturas A realidade Sim E nós gostaríamos também Dona Maria Portes Deixar esse espaço aberto Aqui do blog Vande Colombo Para que a senhora Falasse um pouco mais Da sua pintura E falar para o povo Colombense Sobre sua arte Sobre um pouco Sua vida Sobre o seu futuro Como que a senhora Vive a realidade hoje Como a senhora Sente A realidade colombense Em relação A cultura Exatamente Eu precisava De uma galeria Mas É que lá Como se diz O preço se eleva muito Então pra mim Eu Como eu digo Eu fiquei viúva E meu benefício Agora não dá mais Pra viver Então eu comecei A pintar Porque com a idade Que eu estou Eu não posso fazer Outra coisa Eu tenho profissão Eu sou decoradora Projetista Mas Quem é que vai pegar Uma senhora Então o que Colombo realmente Precisa É um espaço Público Para que Artistas Como a senhora Possam expor Os seus quadros De uma forma De que A população Pode adquirir Esses quadros Com um preço Acessível É isso? Falta um espaço Público Para expor as obras É Eu gostaria de citar Que falta um espaço Aqui em Colombo Para a gente Colocar em exposição Tipo que nem eu A arte que eu tenho E outras artes também Existem aqui Mas ninguém Não tem onde expor Porque na rua Não dá pra expor Eu não me coloco Pra ser pintora de rua Eu não coloco De jeito nenhum É isso que eu tenho Pra dizer Ok Então nós agradecemos Mais uma vez aqui Pela A senhora A senhora ter nos recebido Recebido aqui O blog Ivan de Colombo E eu espero Poder voltar mais vezes Aqui Com novidades Para a senhora Em relação A um local Onde nós podemos Expor Então não só A sua arte Como também A arte De todos os artistas Que atualmente Estão ocultos Aqui na cidade De Colombo Muito obrigado Pela entrevista E aí Obrigado.